Começa a venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre. Ingressos custam 10 reais e podem ser comprados até amanhã. Tribunal Regional do Trabalho julga agora a tarde de sídio dos rodoviários. Litoral Gaúcho atrai vendedores ambulantes de fora do estado. Boa tarde. Começa a venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre. Os desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco serão dias 28 de fevereiro e 1º de março. As campeãs de 2 e 1014 voltam à avenida no dia 8. O atendimento é rápido para quem quer comprar o ingresso. Fila sempre tem, porque os foliões não querem perder o evento. Cada pessoa pode adquirir 6 ingressos para cada dia. Pâmela desfila há anos na avenida. A gente vem se preparando o ano todo para fazer um trabalho bacana. A gente tem que ir esperando toda a minha família e comprar ingresso para todo mundo. Vestida a caráter, ela deixa claro o amor que sente pela escola, que no ano passado ficou em terceiro lugar. Mas em 2014 pode ser diferente. Vai homenageando a Elisa Regina, uma grande cantora. E está tudo dando certo. A gente vai vir muito bem e vamos ser campeãs esse ano. A venda dos ingressos vai até amanhã, às 5 da tarde, no Centro Municipal de Cultura. O valor é R$ 10. Crianças até 6 anos não pagam. E acima de R$ 60 é cobrada a meia entrada. O Tribunal do Trabalho julga hoje o dissídio dos rodoviários de Porto Alegre. Motoristas, cobradores e fiscais do transporte coletivo querem reajuste de 14% no salário, além de ampliação de benefícios como vale alimentação e plano de saúde. Os empresários propõem 7,5%. O impasse sobre o dissídio deixou os porto-alegrenses duas semanas sem ônibus entre janeiro e fevereiro. Paradas lotadas e corredores vazios. Assim começou a segunda-feira, 27 de janeiro. A greve dos rodoviários parou a cidade. Nas garagens, motoristas, cobradores e fiscais aguardavam as negociações. Um racha no movimento grevista ampliou a dificuldade de diálogo entre empresários, prefeitura e justiça do trabalho. Foram 15 dias sem coletivos. Sob calor intenso, quem precisou se deslocar na capital teve que buscar transportes alternativos. A greve trouxe prejuízos também no comércio. O dissídio proposto pelos empresários de coletivos foi ajuizado no Ministério Público do Trabalho no dia 6 de fevereiro. Os rodoviários retornaram à jornada, mas permanecem em estado de greve. Dependendo da decisão de hoje, às duas horas da tarde, os rodoviários podem retomar a paralisação. O decreto que regulamenta o novo modelo de cálculo da tarifa de ônibus da capital foi publicado na sexta-feira. Segundo a Prefeitura, a planilha atende as determinações do Tribunal de Contas do Estado, que por dois anos realizou estudos sobre itens que definem o valor da passagem. A nova metodologia é para cotar preços que mexem com a tarifa de ônibus, como combustível, frota operante, peças, tributos e salários. O Tribunal de Contas do Estado informou que só vai se pronunciar sob o decreto da Prefeitura após a análise detalhada do documento. Da mesma forma que colaborou para a mudança do tipo de cálculo tarifário, o Tribunal também quer acompanhar a licitação que vai definir as empresas de ônibus prestadoras do serviço na capital. O processo da licitação é iniciado e conduzido pelo poder público, pelo poder executivo. A sociedade de Porto Alegre está acompanhando todo esse movimento. Inclusive, já tem marcado a audiência pública e é exigido por lei que a população escuta qual é o futuro do transporte. O tribunal, ele ser oferecido ao tribunal, tranquilamente o tribunal tem um corpo técnico que vai colaborar nessa análise. Entrou em vigor hoje a nova tarifa metropolitana. Os 11 diferentes valores cobrados foram reduzidos para apenas dois. O custo da passagem entre os municípios de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo caiu para R$ 2,65. Já o deslocamento entre essas cidades e a capital é de R$ 3,15. A unificação representa uma redução tarifária de até 46%, beneficiando cerca de 250 mil usuários. Neste final de semana, um mutirão das agências dos Correios do Estado entregou 1 milhão e 300 mil correspondências que estavam atrasadas devido à greve. Ainda existem 700 mil a serem entregues. Com as informações, a repórter Lisiane Motini. É isso mesmo, Lisiane. Exatamente. Nós estamos aqui na agência central dos Correios para saber como funcionou este final de semana de mutirão. Ao meu lado está o Alan Faller, que é gerente do Centro de Tratamento de Encomendas. Como funcionou o mutirão, Alan? Bom, trabalhamos com aproximadamente 1.300 pessoas, aproximadamente também 290 carros envolvidos para conseguir dar conta desse atraso. Existem prioridades na entrega? Sim, são priorizadas as contas e também as cartas que são as nossas prioridades durante o mutirão. E por que esta greve é considerada ilegal, Alan? Bom, os Correios teve seu acordo coletivo firmado em outubro do ano passado, onde já se discutiu essa questão do plano de saúde, que é o que foi trazido pelo sindicato, como mudanças que não ocorreram e que não ocorrerão segundo a ST. As informações aí das unidades que estão ilegais nessa greve? São 11 unidades aqui no Estado que não estão cumprindo os 40% definidos pelo TST. E o que será feito com este não cumprimento? A aplicação de multa pelo tribunal é de R$ 50 mil por dia de não atendimento a esse mini. Muito obrigada, Alan, por participar aqui da nossa programação. E mais tarde a gente traz mais informações da greve, que já está no seu 19º dia. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Federal, realiza hoje um debate público sobre a violação aos direitos humanos, em foco às declarações do deputado Luiz Carlos Reins, do PP contra quilombolas, gays e lésbicas. E as de Alceu Moreira, do PMDB, incentivando pequenos produtores a formarem milícias rurais. O evento acontece a partir das 6 da tarde, no Plenarinho do Parlamento Gaúcho. Veja depois do intervalo. Tema da campanha da fraternidade este ano é o tráfico de pessoas.